Neville Goddard foi um profeta, um professor espiritual profundamente influente e autor. Ele não se descrevia como um metafísico e com nenhum outro título ou grupo comumente conhecidos. Biografia de Neville Goddard Neville Lancelot Goddard nasceu em 19 de fevereiro de 1905, em St. Michael, Barbados, uma ilha britânica no Caribe. Filho de Joseph Nathanael Goddard, um comerciante, e Wilhelmina New Wilkerson, Neville foi o quarto filho de uma família de nove meninos e uma menina. Em 1922, ele veio para os Estados Unidos, a bordo do navio S.S. Varacy, para estudar teatro com a idade de 17 anos. Tornou-se bailarino e durante esse período, casou-se com sua primeira esposa e tiveram um filho, chamado Joseph Neville Goddard. Durante uma turnê com sua companhia de dança na Inglaterra, ele desenvolveu um interesse pela metafísica. Depois de iniciar uma conversa com um escocês, ele emprestou uma série de livros sobre os poderes da mente. Após seu retorno a Nova Iorque, ele abandonou a indústria do entretenimento para dedicar toda a sua atenção ao estudo de assuntos espirituais e místicos. O primeiro casamento de Neville Goddard durou pouco, e ele permaneceu solteiro por anos, até que, em 1930, ele conheceu sua segunda esposa. Que era designer de moda. Depois que eles se casaram, eles tiveram uma filha chamada Victoria, ou Vicky. Em 1943, ele foi convocado para servir o exército dos Estados Unidos, aos 38 anos. O que ele não queria, especialmente porque achava que era velho demais para se tornar um soldado e tinha uma esposa e uma filha em casa para cuidar. Através do poder da imaginação, como Neville disse em sua palestra em 24 de março de 1972, ele foi dispensado com honra depois de apenas algumas semanas de treinamento. Uma consequência de seu breve treinamento no exército foi que ele recebeu a cidadania dos Estados Unidos, tendo sido cidadão britânico até aquele ponto. O interesse de Neville Goddard pelas interpretações esotéricas da Bíblia aprofundou-se depois que ele conheceu Abdullah, que lecionava sobre cristianismo esotérico e ensinou tanto Neville Goddard quanto Joseph Murphy, que mais tarde se tornou autor do aclamado livro O Poder do Subconsciente. A primeira vez que Neville foi ouvir Abdullah, que era um judeu etíope, ele foi um pouco a contragosto, apenas para satisfazer o constante apelo de um amigo, que insistia que Neville conhecesse o mestre judeu. Sobre esta ocasião, Neville disse, Eu me lembro da primeira noite em que conheci Abdullah. Eu tinha propositalmente atrasado ir a uma de suas reuniões, porque um homem, cujo julgamento não confiava, insistira em minha presença. No final da reunião, Ab, que era como Neville carinhosamente chamava seu mestre, se aproximou de mim e disse, Sabe, Neville, você está seis meses atrasado. Assustado, eu questionei como ele sabia meu nome e do que ele estava falando. Foi então que Abdullah me disse, Os irmãos me disseram que você estaria aqui há seis meses. Depois acrescentou, Ficarei aqui até que você receba tudo que eu preciso te ensinar. Então partirei. Abdullah desejava ir embora, mas teve que esperar por mim, disse Neville. Em algum tempo depois, Abdullah contou a Neville que os irmãos a que ele se referia, que haviam contado a ele sobre a chegada de Neville, eram, na verdade, um concílio de seres espirituais que haviam predito a chegada de Neville como sucessor de Abdullah. A partir desta introdução, Neville estudou com Abdullah, aprendendo o hebraico, grego, a Kabbalah e os significados simbólicos e ocultos das escrituras. Neville disse que, quando conheceu Abdullah, Abdulla estava em seus 90 anos, e ele e Abdullah se tornaram inseparáveis durante sete anos. Depois de viajar extensivamente pelos Estados Unidos, Neville finalmente morou em Los Angeles, onde, na década de 50, fez uma série de palestras na televisão e no rádio, e por muitos anos lecionou regularmente para audiências lotadas no Wheelchair Abel Theater, nos anos de 1960 e início dos anos 70. Ele concentrou a maioria de suas palestras em Los Angeles, Nova York e São Francisco. Em suas primeiras palestras e livros, Neville ensinava apenas o que ele chamava de A Lei, que se referia às técnicas de criar a realidade física através do poder da imaginação. A promessa e a lei. No ano de 1959, ele começou a experimentar o que ele chamou de A Promessa. Mais tarde, ele descreveu. Eu não conhecia a promessa até que comecei a experimentá-la e tê-la desdobrada dentro de mim, começando naquele verão e continuando nos próximos três anos e meio. Isto é bíblico. Leia no livro de Daniel, onde é referido como um tempo e a metade de um tempo, totalizando 1260 dias em sua experiência. Na última parte da década de 1960 e início da década de 1970, Neville deu mais ênfase à promessa do que à lei. Pode-se usar a imaginação para criar as circunstâncias, disse ele, mas seria temporário e desapareceria como fumaça. Ele prosseguiu explicando que a promessa substitui a lei, afirmando, ó, você pode usar a lei para fazer fortuna, tornar-se conhecido no mundo. Todas essas coisas são feitas, mas seu verdadeiro propósito aqui é cumprir as escrituras. A visão teológica de Neville da promessa inclui tanto a cosmologia da união com a divindade após a morte, quanto a futura restauração para aqueles que aceitam a promessa durante suas vidas. Da promessa, ele disse, você não ganha, é um presente, é tudo pela graça. A promessa de Deus é incondicional, a lei de Deus é incondicional e vem em seu devido tempo. Se você não experimentou isso nesta vida, você passa por uma porta, que é isso o que a morte é, na verdade, uma passagem por uma porta. Então, você é restaurado a vida instantaneamente em um mundo como este. E você vai para lá com os mesmos problemas que você teve aqui, sem perda de identidade, não velho, não cego, não aleijado, se você desta vida partir assim, mais jovem. Desta vida, pós-restauração, ele disse, sobre as pessoas lá. Eles crescem e se casam e eles morrem lá também, assim como acontece aqui. E se eles morreram lá sem experimentar a promessa, eles são restaurados para a vida de novo e de novo e de novo, em alguns lugares mais adequados para o trabalho que ainda falta ser feito neles. E continua até que Cristo seja formado em vocês e como filhos da restauração, você deixa esse mundo de mortalidade para nunca mais entrar nele, que seria como sua última encarnação. Em resposta a perguntas sobre o medo do inferno e da danação eterna que muitos têm, Neville simplesmente respondia com uma citação da escritura. Ninguém se perderá no meu santo monte. Você é Deus e como Deus poderia eternamente condenar a si mesmo? Ao despertar e fazer esta descoberta, disse ele, temos o privilégio de usar uma lei dada por Deus para amortecer os golpes da vida. A lei afirma sucintamente é esta. Nas palavras de Neville, imaginar cria a realidade. Nos últimos anos de sua vida, ele disse, eu sei que meu tempo aqui é curto, eu terminei o trabalho para o qual fui enviado e agora estou ansioso para partir. Eu sei que não vou aparecer neste mundo tridimensional novamente, pois a promessa foi cumprida em mim. Para onde eu vou, os conhecerei lá, como os conheço aqui, pois somos todos irmãos infinitamente apaixonados uns pelos outros. Neville Goddard morreu aos 67 anos em 1º de outubro de 1972 em Los Angeles. Seu trabalho está sendo preservado na internet até os dias de hoje. Neville teria morrido de aneurisma cerebral, mas não há obituário para marcar sua morte, nem mesmo em Los Angeles, onde ele vivia. Disse que Neville estrelou na Broadway e que ele era uma sensação no antigo hipódromo de Nova York. Agora, nas palavras de Israel Regadi no ano de 1925, quando ele encontrou Neville ainda jovem, começando sua carreira no teatro no hipódromo, que não muito tempo atrás foi derrubado removendo de Nova York um de seus antigos marcos. A destruição do edifício também foi um marco para a vida de Neville, que coincidiu com sua partida do mundo do teatro. Sobre Neville, Israel Regadi disse, abre aspas, Ele entrou na vida pública totalmente diferente. Eu assisti Neville dançar. Ele dançava com uma postura altiva e autoconfiante. Ele tinha um corpo magnífico, imponente. Logo, percebia-se que ele tinha charme e que era um homem muito bonito. Quando ele dançava, seus músculos se moviam com a flexibilidade que se associa à de um atleta treinado. Todos os seus movimentos demonstravam poder e repouso. Ele se movia como um gato, com sua indistinta sensualidade e força de movimento. Como artista, ele sabia o valor do relaxamento alternativo e da tensão. Acima de tudo, ele conhecia a dança. Neville dançava com sua metafísica e seus sentimentos. Era uma dança de palavras, uma dança da mente, uma dança de sentimentos. Fecha aspas. Dizem que quando Neville Goddard dava suas palestras em Nova York, ele o fazia nas noites de quarta, sexta e domingo, no inverno e no verão, na antiga igreja dos atores, perto da Broadway, na 49ª rua em Nova York. Dizem que ele era dinâmico, alto e bonito, com sua personalidade muito charmosa e seu sorriso encantador, deixava qualquer um completamente desarmado. Suas palestras eram vigorosas e sinceras, carregadas de sentimentos, refletindo sua própria integridade, propósitos e que ele comunicava prontamente de pôr. Cerca de 400 a 500 homens e mulheres se reuniam na antiga igreja dos atores em cada uma das noites em que ele ministrava. O filho de Neville, do seu primeiro casamento, Neville Joseph Goddard, faleceu em 1º de março de 1986, na cidade de Nova York. O segundo filho de Neville, sua filha de seu segundo casamento, Victoria, até julho de 2016, continua morando na casa da família Goddard, em Los Angeles, Califórnia. Quanto aos negócios de sua família, que seu pai Joseph e seu irmão Victor começaram, as empresas do grupo Goddard Limitada tornaram-se um conglomerado multinacional ainda mais bem sucedido. As empresas Goddard abrangem agora mais de 23 países e as Américas Central, do Norte, do Sul e o Caribe. Enquanto eles continuam a se envolver nas áreas mais tradicionais de varejo atacado, operam em várias áreas relativamente novas, no catering aéreo, fabricação de exportação e serviços financeiros. e as Música e as Música e as Música Obrigado.